O Seminário Nacional de Cultura, organizado pela Comissão de Cultura da Câmara, debateu as políticas do setor no Brasil e suas perspectivas diante da atual conjuntura nacional. Para o presidente do colegiado, deputado Chico de Anjos, do PT do Rio de Janeiro, o ano de 2016 foi muito ruim para a cultura, que sofre perseguição do governo golpista e tem uma visão equivocada com relação à cultura. Esse seminário tem como finalidade debater o ano de 2016, que é um ano triste para a cultura, e as perspectivas que teremos para o ano de 2017. As ocupações ocorreram em vários locais, praticamente em todo o Brasil, nos espaços culturais, na resistência. Os artistas tiveram um papel fundamental na defesa da democracia. Talvez por isso, talvez não, por isso mesmo a cultura sofre uma perseguição muito grande desse governo, que tem uma visão autoritária e uma visão equivocada com relação à cultura. Eu acho que num Brasil como o nosso, um Brasil que corre esse risco de aprofundar ainda mais a sua experiência autoritária. A gente está debaixo do autoritarismo, autoritarismo que é estatal, que é corporativo, que é midiático. Nós ainda corremos o risco de aprofundar mais ainda esse autoritarismo. A cultura nesse processo, o campo da cultura, a produção cultural, a produção artística que faz parte da produção cultural, são parte do processo de resistência. E é claro que nessa hora a cultura também se confunde com política. A cultura é um elemento vivo e ela é um elemento da resistência. Ela produz resistência todo o tempo, sobretudo quando a democracia está ameaçada, porque o ambiente cultural, ele precisa da liberdade para afirmar-se. E tudo o que está acontecendo aqui dentro, essa Câmara dos Deputados fechada, tem a ver também com uma cultura autoritária que o país tem. De forma que agora, com esse seminário, nós estamos vendo todas as dimensões da cultura, a dimensão econômica sim, porque ela tem uma dimensão econômica, mas a dimensão da expressão e da democracia, sobretudo.